E aí minha gente, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Kitter Alves. No vídeo de hoje eu vou fazer um ovo batido com açúcar e farinha. E este ovo não vai no fogo e vai ficar uma delícia. Eu peço a vocês, quem gostar de receita assim simples e fácil, curta, compartilhe e comente. E aqui a gente vai colocar só essa clara aqui. E vai bater este ovo até ficar o ponto de neve. Agora a gente vai colocar a gema. E vai bater também. Vai bater bem. Agora vou colocar gotas, gotinhas de limão. Bater mais uns dois minutinhos. Vou mostrar a vocês, gente. Eu comecei nesse prato, só que esse prato tinha umas voltas aqui mais fundo e ficava com mais dificuldade para bater. Então eu vou colocar todos aqui de volta. Agora eu vou colocar um pouquinho de açúcar minerário. E agora eu vou colocar a farinha de mandioca. Essa aqui é a farinha de mandioca que vem aquela da roça mesmo. Então, gente, convido a você a fazer aí e experimentar. Vocês vão ver a delícia. É muito bom mesmo. É muito bom mesmo. E aí E assim ficou pronto.